Hoje o ensino público no país tem 5,3% do PIB, passará a ter 10%. A qualificação do professor, modernização com cursos de pós-graduação, lato, censo, estricto, censo e formação continuada, mas sobretudo a valorização do salário. O professor não pode continuar ganhando o que ganha hoje. Se nós vamos multiplicar recursos para o setor educacional e não valorizarmos o professor, que é a peça-chave do sistema educacional, esse plano será uma farsa. Por isso, estamos fixando em seis anos que o professor, o salário do professor, deva ser igual a de profissionais com cursos equivalentes, ou seja, curso superior. Portanto, será a valorização do professor também via salário.